Boa noite. Após a primeira atualização do distanciamento controlado realizada no sábado, Passo Fundo continua classificado com o risco médio de propagação do coronavírus e da capacidade de atendimento do sistema de saúde. No Rio Grande do Sul, o comércio varejista de rua deve funcionar seguindo as bandeiras de cada região e sempre respeitando os protocolos obrigatórios de higiene e proteção. O governo do estado preparou um vídeo institucional para que possamos compreender melhor as regras. Vamos acompanhar. Para o comércio de itens essenciais, os estabelecimentos das regiões classificadas como bandeira amarela e laranja podem abrir com 75% dos funcionários. Na bandeira vermelha, esse teto cai para 50% e na preta para 25%. No caso do comércio de itens não essenciais, o número dos funcionários para as regiões com bandeira amarela e laranja deve ser de 50% do total. Na bandeira vermelha ou preta, fica proibida a abertura deste tipo de estabelecimento. O uso de máscaras é obrigatório para clientes e funcionários. O acesso dos clientes deve ser controlado para respeitar a norma de atendimento restrito. O teto de ocupação é de uma pessoa a cada 2 metros quadrados utilizando proteção, já incluindo os funcionários na contagem. A Patrícia é dona de uma loja de roupas em Porto Alegre e adaptou o seu negócio para cumprir as regras. A readaptação nossa realmente foi difícil, é tudo novo para a gente, mas a gente sabe que é de extrema necessidade, então a gente está tendo todos os cuidados necessários. Entre as normas para o comércio de rua estão a higienização constante de objetos, superfícies e mostruário, filas com demarcação de posição no chão em frente ao caixa ou fora da loja e disponibilização de álcool gel para a higienização das mãos logo na entrada da loja e em lugares de fácil acesso. Não é permitida a prova de roupas, sapatos, cosméticos e acessórios. A comerciante diz que os clientes também estão compreendendo a importância de todos esses cuidados e a seriedade do momento. Embora tudo isso está sendo uma novidade para as nossas clientes, a gente vê que elas estão compreendendo, estão colaborando com todas as normas. Para mais informações sobre as adequações do comércio de rua, acesse o site www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br. E a manutenção da bandeira laranja foi tema de uma entrevista coletiva no município. Hoje o prefeito Luciano Azevedo anunciou o retorno de mais atividades econômicas. Conforme o calendário do município, nesta segunda-feira voltaram a funcionar academias esportivas com regras rígidas, imobiliárias, escritórios, serviços administrativos e de profissionais liberais. Os decretos com as normas para as atividades estão disponíveis em www.pmpf.rs.gov.br. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma liberação que já estava programada de algumas atividades, escritórios, imobiliárias e academias, por exemplo. Bom, o domingo foi muito difícil porque as academias, ou boa parte delas, entenderam que aquilo que havia sido liberado era insuficiente para a atividade das academias. Bem, nós vamos continuar conversando, vamos receber amanhã representantes das academias, vamos manter o diálogo, mas nós temos que contar com a ajuda de vocês para explicar para as pessoas que nada será como antes. Nós não vamos abrir as coisas, liberar as atividades como se nós não tivéssemos tido nenhum problema. Nós precisamos de alguns dias, de alguma experiência, de alguma fiscalização, de alguma testagem, de algum acompanhamento para todos os setores para ver se aquilo que foi autorizado é realmente aquilo que vai funcionar. Na edição de amanhã do Jornal da Câmara, você acompanha uma reportagem especial com todos os detalhes da coletiva. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, Jefferson Cura, manifestou alívio do setor que está sofrendo grandes impactos em razão da pandemia. Ele afirmou que os lojistas vão continuar mantendo os cuidados. O Sindicato de Loja de Passo Fundo, assim como todo o comércio, se preocupa muito com a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. E nós nos empenhamos muito, que sejam respeitadas as regras de higienização recomendadas. Agora, na segunda semana de Bandeira Laranja, nós estaremos atendendo de novo com horário normal. Isso é bom, porque ajuda também na manutenção dos empregos e das empresas. Essas que vêm sofrendo, infelizmente, com essa situação de pandemia, muitas dificuldades. A maioria dos empresários estão bancando as suas empresas, e assim, né, seus custos, nossos custos fixos, para mantermos as nossas empresas. Então, por isso, a gente também pede a colaboração da população de Passo Fundo, e assim, que valorize o comércio local. Valorize a empresa aqui de Passo Fundo. Faça a sua compra ordenadamente, não precisa sair hoje em dia, né, numa correria para o comércio, a gente pede, eles sim, que vão com calma, vão apenas no momento que vocês precisarem fazer as compras mesmo, né. Nós estamos num momento que temos que respeitar as dificuldades que estamos passando todo nesse, né, e o próprio governo para tentar diminuir muito a circulação. Então, valorize as empresas de Passo Fundo. Elas são fortes, estão com produtos bem atualizados. Isso aí vai ajudar muito na manutenção dos empregos, né, e a própria manutenção dessas empresas. Infelizmente, também, nesse momento, os shopping centers não poderão abrir, e fica também a nossa luta do centro de lojas, e assim, para que o mais breve possível, esse segmento e tantos outros que ainda faltam para voltar, nós vamos continuar a nossa luta ali. E depois do intervalo, vereadores realizam doação de protetores faciais de acrílico para entidades do município. Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista, ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos, e utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável, e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Neste mês, os vereadores sem recursos públicos adquiriram e doaram mais de 500 protetores faciais de acrílico reutilizáveis para os profissionais que atuam no combate ao coronavírus. Veja quais instituições foram contempladas. A Associação Cristã de Deficientes de Passo Fundo, responsável por 95 municípios da região, recebeu um pequeno lote dos EPIs. Em tempo de pandemia, a ACD retomou os atendimentos com uma média semanal de 50 usuários. No dia 4 de maio deste ano, retornamos aos atendimentos após o período de isolamento, seguindo todas as orientações do Estado e do município de Passo Fundo. Os atendimentos estão com números reduzidos, os nossos funcionários receberam todas as orientações quanto à higienização, uso de EPIs, uso do jaleco descartável e luva descartável durante os atendimentos, também uso de máscara dentro da instituição. Na semana passada, recebemos 40 máscaras de doação da Câmara Municipal de Vereadores, que nos ajudou muito para a prevenção do profissional que está atendendo e também prevenção dos nossos pacientes. Além de ser uma máscara muito confortável de utilizar, ela dá uma proteção maior para todo o rosto e também nós estávamos com um pouco de dificuldade da compra dos EPIs, por eles estarem com um valor um pouco maior do que no dia a dia e também por estarem em falta nos lugares que nos fornecem. Então, gostaríamos de agradecer muito por essa doação. A ação se faz necessária, já que a nossa cidade é referência na identificação e no tratamento de casos de coronavírus. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo recebeu 200 unidades das máscaras de acrílico. O médico Juarez Dalvesco, diretor técnico da instituição, agradeceu a doação. Todos nós sabemos que o grande problema da pandemia não é assim a gravidade e a grande mortalidade dela. O problema é que ela corrói os sistemas de saúde e por isso que todas as medidas de mitigação que são preconizadas são para que a doença não ocorra toda no mesmo tempo e que os sistemas de saúde, isso é no mundo inteiro, consigam suportar a demanda para poder atender a todos. E um dos problemas da falência do sistema é a questão dos EPIs, porque é fundamental que a gente cuide aqui daqueles profissionais de saúde que atenderão as demandas das pessoas que ficarem doentes. E os EPIs, nesse momento, eles ganharam uma importância enorme e há uma escassez disso no mercado. E o gesto hoje, aqui, representando os vereadores de Passo Fundo com essa doação para a nossa instituição, dessas máscaras faciais, esta que eu estou usando, elas representam um momento histórico, porque penso que é um modo em que o legislativo demonstra a sua proximidade, a sua preocupação e a sua doação para as entidades hospitalares. Então, nós gostaríamos de agradecer, em nome da nossa instituição, a todos os vereadores que participaram desse ato e desta doação. Além da ACDI e do HC de Passo Fundo, o São Vicente de Paulo também foi contemplado com 200 protetores faciais. Atualmente, o hospital recebe a demanda de 150 municípios e estava com dificuldade para comprar EPIs de qualidade. É um equipamento muito procurado, muito querido, todos os profissionais gostariam de tê-lo. É o mais caro. Eu vou dar um panorama bem rápido. Nesses 40 dias no hospital, o hospital já consumiu 200 mil máscaras descartáveis, 1 milhão e 200 mil pares de luvas. e este tipo de máscara é o mais procurado, é o mais caro, uma eficiência, uma demanda muito grande. E a gente percebe que o profissional, quando tem essa máscara, ele se sente protegido. E é aquilo que o hospital quer hoje, proteger todos os profissionais, porque sem os profissionais nós não vamos atendê-los. E eles se sentem muito seguros quando eles usam esta máscara. Ela é muito importante. Nós queremos agradecer imensamente a empresa do Maidana que produziu e esta doação de 200 máscaras para o São Vicente é um despertar novo, é uma solidariedade que nós do hospital nos sentimos muito bem. Nós precisamos ter lá respiradores, EPIs de qualidade para os profissionais não adoecerem. E graças a Deus nós temos um número pequeno de profissionais, muito pequenos, comparando com outros grandes hospitais afastados, porque nós conseguimos desde o início ter exatamente EPI suficiente em quantidade, mas principalmente em qualidade. E este que nós estamos recebendo aqui é de qualidade. Os protetores faciais de acrílico reutilizáveis foram produzidos por uma empresa local e custeados com doações individuais dos vereadores. Esta é uma ação com recursos organizados pelos vereadores que ao longo do mês de maio e do mês de junho serão anunciadas outras medidas. O porquê iniciarmos pela questão do protetor facial de acrílico? Porque este é um protetor reutilizável, ele realmente protege e também dá o conforto para o profissional da área de saúde de poder trabalhar e foi solicitado não só pela direção dos hospitais como também pelos servidores dos hospitais. Então foram entregues a quantidade de quase 500 unidades e nós estamos muito satisfeitos. Foi uma colaboração de todos os vereadores, cada um fez a sua parte e agora nas próximas semanas nós anunciamos as próximas ações. No Brasil os casos de violência contra as mulheres são assustadores. uma vítima de agressão a cada 15 segundos e uma morte a cada uma hora e meia. Segundo dados registrados pelo 180 com o isolamento social as denúncias aumentaram 9%. Números como estes motivaram o surgimento de projetos de proteção como um botão de pânico. A advogada Mayaja Franklin de Freitas explica como conseguir o aparelho. Fiquei sabendo um projeto muito legal na luta contra a violência doméstica. Esse projeto se chama Projeto Amago consiste num botão de pânico que a mulher vítima de violência em situação de vulnerabilidade pode conseguir através do site que você pode pegar nas informações abaixo do vídeo e esse botão de pânico você pode levar onde você for e você instala um aplicativo no celular. Então o botão de pânico você não precisa estar com o celular, você fica com o botão de pânico junto com você e diante da situação que você precisa de ajuda você aciona o botão e imediatamente o aplicativo vai acionar cinco pessoas que você deixou previamente cadastradas no site do Projeto Amago para que essas pessoas saibam que você está em perigo e você possa receber ajuda. Esse projeto é muito importante porque quem milita na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica sabe o quanto é importante a frase e que elas saibam mulher você não está sozinha e eu acredito que o Projeto Amago visa realmente isso possibilitar a essas mulheres o entendimento e essa ajuda para que elas não estejam sozinhas. Acesse o site e confira e se você precisa peça o seu. Encerramos o Jornal da Câmara com uma nota de condolências à família do ex-vereador Talito Falti Mendonça que faleceu hoje aos 90 anos. Talito ocupou uma cadeira no Legislativo de 93 a 96. Além disso será lembrado por ter sido diretor do IE diretor do antigo hospital da cidade e presidente do Condica. Uma boa noite e até amanhã. e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.